Há muito tempo eu venho querendo fazer esse vídeo pra vocês, que é um vídeo basicamente falando sobre como você pode ganhar skins gratuitamente dentro do K-Drop, certo? Grátis, tá bom? Basicamente todos os sites hoje em dia de skins de CSGO, aplicam uma configuração de dar bônus a vocês, e o K-Drop não fica de fora dessa situação. Ultimamente eu venho ganhando muitas skins, certo? Então eu decidi passar pra vocês essa informação, tem muita gente que não sabe, então assim, é algo que eu preciso comentar com vocês. Então antes de começar esse vídeo, rapaziada, já deixa o like, se inscreve nesse canal pra fortalecer o ManoDNX aqui, que tá trazendo dois vídeos por dia pra vocês, e se depender a gente traz até três, tá bom? Então assiste esse vídeo, deixa o like, dá uma atenção pro DNA aí que vocês vão curtir, tá bom? Bom galera, estou aqui basicamente dentro do K-Drop, pra quem não conhece, é um dos maiores sites pra você ganhar skins de CS2, ganhar, abrir caixas, fazer recargas, depositar, entendeu? Às vezes fazer alguma troca de skins, certo? Mas assim, vamos lá, o que interessa. Eu ainda não liberei o sorteio deste mês, certo? Mas eu vou liberar, vai ser um mega sorteio de mais ou menos umas 10 facas. Se você quiser participar, espera um pouquinho pra você fazer o depósito com o componente de CSGO, na realidade não precisa esperar um pouquinho não, entendeu? Cada um tem um sorteio, no caso, pra você depositar no K-Drop, não tem problema não, você pode depositar que você vai me ajudar. Mas se você quiser participar do sorteio dos 10, 10 facas mais ou menos que eu vou fazer, eu acho, né, que eu vou fazer, aí vocês podem depositar utilizando o cupom promocional de CSGO. Não, só de você depositar usando o cupom promocional de CSGO, você já vai participar, então não tem problema, né? Tô viajando aqui, velho. Como eu só queria falar pra vocês, às vezes os inscritos não estão vendo, etc, a gente fez o sorteio, tá, rapaziada? Das duas facas que a gente vem comentando nos vídeos, eu gosto de ser transparente com vocês, mostrar aqui pra vocês se carregarem. Bom, galera, não tá querendo dar pra mostrar aqui, não? A gente teve 191 depósitos, tá bom? Agradeço demais a todo mundo que apoiou, dois inscritos ganharam, eu acredito que dois inscritos que ganhou, que tava precisando muito, tá, galera? Que foi um dos inscritos que às vezes acompanha a live do DNX e CSGO, farma lá os pontos, mano, e tipo assim, algo legal, tá ligado? Porque você vê que os caras não tem skin, não tem tanto dinheiro pra depositar, etc, e ainda foi lá e ganhou duas faquinhas, uma faquinha cada um, entendeu? E esse agora de 10 vai ser mais ou menos que fantástico, certo? Bom, galera, o que que eu vou falar pra vocês ganhar hoje é o códigos de ouro, vamos lá, o que que eu vou explicar pra vocês aqui? Aqui próprio vai falar, os códigos de ouro são as formas adicionais de bônus que pode ser obtida seguindo aos nossos canais de comunicação social. Ao utilizar o código de ouro, você obterá moedas de ouro, pode usar essa moeda de ouro pra abrir caixas de ouro especiais nos nossos serviços. Se você quiser usar o código de ouro, pode fazer no separador código promocional. Lembre-se, não hesite de usar o seu código de ouro. Os códigos de ouro tem um número limitado de utilizações, limitados são contados, tá bom? Isso significa que poderão ser utilizado um número ilimitado de vezes, né? Depois que o código de ouro atingir seu limite, não haverá mais válido e não é possível receber moedas de ouro pela sua utilização. Esses códigos de ouro, eles costumam liberar nos sociais dele, que é no Instagram, tá bom? É no Discord, é não sei aonde. E aí, mano, você só vai fazer o seguinte, ó. Ouro grátis, usar o código e usar o código dourado, tá bom? Vou tentar entrar no Instagram deles aqui. Quer ver, ó? Novas caixas. Negócio do G-Drop. Aí, ó. Código de ouro, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Você vai, basicamente... Não sei se vai estar válido, como vocês leram, leram é limitado, tá bom? Mas, tá tudo aqui, rapaziada, ó. Você vai copiar esse código. O interessante é que você coloca aqui, ó. K7UJR. Tá bom, você copia esse código aqui. Aí, você vem, coloca dentro dessa aba aqui, ó. Introduz o código dourado. E você vai ganhar o quê? Essas moedas aqui, mano. E eu sei que com essas moedas, rapaziada, você pode fazer muita coisa, rapaziada. Quer ver? O exemplo disso é abrir umas caixas como essas aqui, ó. Todas essas caixas aqui são códigos dourados. E eu vou abrir uma, porque... Vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1. Seja o que Deus quiser. Vamos ver o que nós vamos ganhar dentro do G-Drop. Totalmente de graça. Sério que vai ser isso mesmo? Hum... Não foi muito bom, não, rapaziada. Então, eu vou voltar e vou abrir mais uma, velho. Vamos ver se a gente pega um inteiro um pouco melhorzinho, né? Porque esse aqui foi bem... Hum... De novo! De novo! Você tá dando isso, mano? Eu vou abrir duas agora seguida. 1.400. Vamos ver se eu vou pagar duas P90. Se pagar duas P90, não vai ter uma confusão. Beleza, pagou 3 centavos. Mas... Hum... Não foi bom, não, rapaziada. Não tá bom, não. Eu ganhei uma gelo compacto nessa Topax, velho. Agora tá nessa brincadeira, velho. Beleza! Tô falando, mano. Tô falando. A Primal Sabre já é do meu agrado, né, mano? Lembrando que totalmente de graça, né, velho? Glock 18 também. Nossa, tá suaveira, rapaziada. Bom, galera. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Acho que o que eu queria passar, eu passei, certo? Então, se vocês puderem deixar o like e se inscrever no canal. Espero vocês aqui num próximo vídeo contra o Strike ou do K-Drop, tá bom? Valeu, falou e até a próxima. Fui!